Bora turma, vamos andar de Hilux no final do dia já, mas essa GoPro aqui ela é boa, ela tem uma imagem mais da hora, mas olha só, olha essa lenta Hilux Stage 2, não está com chip de pedal, vou até perguntar para ele, porque ele não colocaria, por que você não coloca chip de pedal? É, começa a dar soco, é, começa a dar soco normal né, aí você bota daí vai dar um soco, eu usei um tempo, na outra você tocou farra na verdade né Igor? Cara, essa caminhonete ficou com barulho bonito demais cara, ficou estralado né, ficou estralado, ficou, o barulho ficou raro, Cadeira com força, ó Você é louco E ela, como ele levanta o marco, ela bate a terceira dela e finita até eu botei o marco Você já viajou com ela? Ainda não, porque eu viajava com ela lá, aí ela arrastou as coifas né, quando eu erguei, aí agora eu vou trocar as coifas E ela pia né cara Essa daqui é a que mais pia, é né Aí você pega o jeito dela E como que ficou ela, tipo depois que você colocou as bandejas? Melhorou o conforto 100% Porque a renda do trabalho é muito bom, certo? Aham E quando você passa em rua atrapalhada, ela joga muito para o bando Quando você passa em rua, ela fica bambiando né É, olha essa bandeja aí A bandeja é espelheta na escola Olha aí ó Você é doido? Você é doido? Pô, ela ficou... Ela tá honrando o grosso hein velho Que medo dessa marcha É cara, pior, ela não bateu quarta né? Uhum A porra aí... Andando num... Não bateu com a marcha não Cara, e ela não bate nada hein Igor? Não, também Ela tá bem novinha né? Ela até é a original, mas não tava pra bater nada E olha que eu erguei na FV Tinha coisa pra fazer, usou o marcador O marcador não tava estourado É que os caras usam cofap nessas... Mas a gente... Então já tinha trocado, não era mais Toyota Só o traseiro é a caia original É o original ainda Mas o bom de usar é a Kayaba, não é? É a Kayaba Porque o... É a mesma fabricante O cofap é muito duro Ele entortou a haste Tava torta a haste, não tava estourado, mas tava torta E a... Mas eu fiquei sabendo que a Kayaba Diz que é a mesma fabricante Alguma coisa assim É, a Kayaba ele é de mudar É É a Kayaba e morroia É A Kayaba e morroia É A Kayaba e morroia E essa aqui que eu lancendo também Mas tá servando o caminho Tá mesmo Que painel Não passa porra aí, porta aí Pode mesmo? Pode, galera Caralho, velho Nem parece, moço Se fosse antigamente ia ser um... Cara, ficou bonito demais o barulho, velho E ele não fica... Tipo, se você andar de boa ele não fica... Quero passar na frente da polícia Se andar de boa não vai, né? Incomodar É, não vai incomodar É chato, né? Ela de baixa ficou um barulho legal, mas não ficou um trem Só que olha como que ela berra A hora que eu enfiar o pé mesmo, turma Ó, toma 60 por hora Ó, bati 60, ó, enfio o pé Você é doido, velho Deu até vontade de ter um Hilux desse ano aqui Isso aqui dá pra trocar a turbina, deixar ela mais forte? Tá Mas aí vira... Mas aí fica problemática Porque tem os bicos, né? Os bicos, logo abrem os bicos mesmo Esse bico é o melhor que tem É? É mais barato E não dá... Não estraga porque não é bico chicotado igual o povo fala, entendeu? Então, e esse, por exemplo, deu problema de bico nessa caminhonete aqui Quanto que gasta? Já tá uns 8.6 mil E da outra é 12, né? A outra tá 15 Eu acho que é... Dessa daqui Eu acho que é 1.800 cada bico De... original Se eu não estiver falando errado Tá picumã Então, ela tá picumã Ô, caramba... Ah, uma ali que eu quero ver o... Quero ir numa rua ruim, ver como que ela tá Numa rua zoada E eu acho que a turbina dela ficou mais demais, cara Aí, turma Gostosa, hein, cara? Cê tá doido? Estrada demais, moço Cê é louco Era o que eu faria numa caminhonete O fato de você fazer o que aqui, Igor? Bota aí seu filme Se o parabéns tá arriscado ao fundo da polier E solta também, não tem tamanho moda, não Tem melhor ver minha casa, né? Minha casa, minha vida É Meu casamento, minha vida A direção dela é leve, né? Eu fiz na cara direção dela E até agora É, ela ficou... Ela ficou paludona, cara Gostei Gostei mesmo Dei vontade de ter uma Isso aqui não dá problema Isso aqui cê vai bater lá Cê atravessa o Brasilzão se quiser Não vai dar problema, né? Dá Cê mantém o Brasilzão E... Não precisa ter com medo nem a cara, né? Pô Pra quem tem alguma coisa, não Comete boa Né? Tudo é fato de achar qualquer boca de boca Que acha peça pra ela Econômica, né? Econômica Econômica Aí, ó A média dela aí Onze? Onze Pô, bom, hein? Depois eu shippei, né? Mas antes de você shippar, fazer o que? Ficou muito boa Ficou muito boa Gostei dessa gaminete pra caramba Dá vontade de ficar andando Ficar andando e conversando O disco tá barato mesmo O tanque tá cheio Essa aqui não tem problema de esquentar a temperatura, né? Não Não Ai, Lux não tem, né? Ó a turma, pra você andar... E é só caminhonete final de semana, né, Igor? É, ela só esquenta Você botar um chip, um mapa em cima dela aí Aí ela só vai fazer essa troca Chip e mapa junto E dá cacete E dá cacete Igual o moelhão que ficou E de vez em quando Já esquentou, né? Já esquentou? Já botou um mapa e esquentou Mas eu nunca achei nada Aquela também tinha um mapa e chip lá Andava de boa e pisava de vez em quando, né? Pra você começar a fazer borrachão Ou rodar ela Olha a 2.000 gíria Ela pia bonita, hein? Ó Vamos voltar Aqui dá pra voltar também? Uhum Que caminhonete gostosa, bicho Eu nunca tinha dirigido essa caminhonete aqui Acertou, né, essa aqui, Igor? Cara, acertou mesmo, velho E já tentaram comprar ela de C, né? Já tentaram comprar Caminhonete dessa aqui pra você vender Hoje ela é o quê? 140? Não O dia de mercado dela é 110 hoje, né? Eu vendi Mas é conservado assim? Com tudo que você já fez, pô? É Só de pneu aqui tem 10.000 É, tem quase Mas, é... Pra fazer mesmo assim, pra vender eu falo que... Agora não tá, né? Mas pra vender eu pedi um... Não sei qual eu pedi Eu pedi um 110 Vai estar baixo já, né? Eu vendendo aqui Mas se nem eu jogar uma dura ali em mim Eu vendo, né? É, você vende, né? Acho que essa aqui vai dar dó de você... A outra você ficou com dó de vender? A outra eu fiquei, né? Fiquei... Primeira caminhonete, né? Tipo assim... Era um sonho, né? Quanto tempo você ficou com ela? Três anos Aquela caminhonete tava alta, hein, fi? É o... Quando você realiza um sonho... É, verdade Dá dó de vender Você faz tudo do seu jeito Você faz de novo na sua cabeça Mas tudo vai pra... Vai embora pra ver coisas interessantes Exatamente Turma, então é isso Espero que vocês tenham gostado A gente tem vídeo todo dia no canal Aí Lucão aqui SRV Muito chique Stage 1, né? Stage 2 2 Tem um filtro Na verdade Ah, você colocou... Filtro... Filtro... O Cayenne O Cayenne Acho que é o melhor que tem, né? É, tem o RS Que faz a mesma coisa, né? Mas acho que o Cayenne é um pouco melhor a qualidade, né? É... O RS é um nacional, né? O Cayenne já é... O Americano já é uma... Acho que é garantia vitalícia, né? Parece É... Então é isso pessoal Até o próximo vídeo do canal Aquele abraço Tchau